Estamos ao vivo, estamos ao vivo Fala aí galera da live do Rod Do Rod não, do Renato Fala aí galera, a facinha zona área Aí galera, aqui é o Codezera Nada é B, nada é B cima aqui Deploying flashbang Cadê o cara? Oh, a bomba tá na Atme Do Rod não, do Renato Fala aí galera Tá liga, tá liga, tá liga O Rod tá liga Já sumiu, mano Move it Throwing fire Throwing smoke Flashbang Flashbang Sim é meu, pode deixar Só olha abaixo aqui pra mim Demi, area Counter-terrorists win Move it, move it Move it Tudu, rush fundo, rush fundo, rush fundo Passou pro B, passou pro B Passou pro B Passou pro B Passou pro B A CIDADE NO BRASIL Vai na frente, Renato A CIDADE NO BRASIL Caramba, por que o ping do Gonçalves é tão alto assim? A CIDADE NO BRASIL 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 OOP A A CIDADE NO BRASIL A D Spectrum Let's go. Sincendiary! Flashbangs! Fire in the hole! Throw in flashbangs! Counterterrorists win! Fire in the hole! Renato, boa! Boa escolha! Boa compra, Renato! Boa compa! Boa, Renato! Oh, que afiabang aqui, o azul! Hey! Que flê! Bomber! Toх! Toh! Beкår bak! Toh! Sof! Oh, vai bem, vai bem, vai bem, vai bem Carai, joga muito, joga muito Que tiro, mano, você joga demais Cagou demais também Ô Renato, depois os caras reclamam de que tu comprou algo, né Muito bom, Renato, muito bom Mas eu não comprei algo, cara, só peguei no chão no round Sim, 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 sim Ai que dá, mas tu é bom Então quer me dar salve, quer me dar salve? Fala sim, fala não Isso, isso mesmo, é Deploying flashbang Incendiary Flashbang Smoke Lean down smoke Lean down smoke Nossa, o cara fez o base CT e entrou na liga aqui. O cara fez isso. . . . . . . . . . Let's go, let's go! Flashbang! Decoy! Deploying Flashbangs! Smoke! Counter-terrorist win! Get ready! This is a free-fire zone! Get ready! Throwing fire! Attending area out! Throwing... Passado aqui! Grenade out! Throwing grenade! No one will be able to do the wall! I'm going to kill you! I'm going to kill you! Yeah! I'm going to kill you! O que é isso? O que é isso? Oh, mano, eu ia matar a faca. Desculpa. Vai entrar aqui. Não estava mais, está com mais smoke. Não está? Não está? Não está? Não está? Ah, não está? Deja metá-la. A bomba foi derrubada, os terroristas ganham! A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada, a bomba foi derrubada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto